Este vídeo é um oferecimento de Party Match e Dust2 de Brasil. Rock Marques com Dust2 Brasil e Party Match aqui com o Nex. Nex, acho que não dá pra chamar de um recomeço pra você, mas muita gente tá vendo com um pouco de estranheza esse movimento de sair da PEN, que é um time consolidado lá fora, pra começar do plano. Vendo de fora é fácil falar, mas vendo de dentro, como que é esse movimento pra você? O que que levou você, né, depois de deixar a PEN a tomar essa decisão de recomeçar com o KN, com o IEL, com caras que você já conhece bem? Cara, logo quando eu saí da PEN, eu acho que eu saí num time meio ruim, que eu acho que os times já estavam meio que montados. Aí eu saí, beleza, e falei, velho, eu vou ficar sem jogar. Aí veio o convite do KN e do IEL, que, cara, eu acho que as pessoas meio que esqueceram quem é KNG e IEL. Eu joguei com o IEL há muito tempo, que nem eu menciono sempre, a gente foi pra duas finais de DreamHack, que hoje em dia, um time brasileiro com uma final de DreamHack é muito difícil de acontecer, mas esse é o Challenger, e na época a gente foi duas vezes, e o KNG é um monstro. Então, tipo, eu não me esqueci dessa história deles, eu sei que eles são muito bons, e eu sei que a gente tem muito o que conquistar nesse, tanto o Major quanto os outros campeonatos. Então, eu não esqueci dessa história deles, e eu sei que a gente vai jogar muito bem. Os caras são muito experientes. O KNG, mano, é absurdo. O pessoal meio que esqueceu, de novo, falando, como ele joga, mas nos treinos é bizarro. A liderança, o jogo dele. O IEL é um excelente capitão, excelente jogador de álcool, muito inteligente. Tem o Piria, que é uma mira muito jovem. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falando, ah, ele é uma pessoa meio que não é muito dedicada e tal. Eu entrei, mano, o cara simplesmente assiste demo, assiste, joga DM, joga tudo, ele é um dos caras mais dedicados que eu já vi. E é um jogador absurdo. O Kaique é um cara muito dedicado, bom, ele escuta, ele faz, ele traz ideias. Então, é um time muito completo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar esse mesmo. E quando você fala desses jogadores já experientes, por muito tempo, o IEL foi o teu capitão. É um cara que você conhece muito bem, é um cara que você, acredito eu, que goste muito de jogar sob a liderança dele. É muito pouco tempo para se preparar, para preparar esse time para buscar essa vaga no RMR. Vocês falaram que conseguiram treinar uma semana, acho que entre uma e duas semanas. É mais do que muito time vai conseguir se preparar. Nesses primeiros treinos, o que clicou, o que você está sentindo desse time? Essa liderança está fina? Como é que está funcionando? Cara, o povo no time, o KNG, o IEL, eles sabem muito bem guiar para as coisas que você tem que focar. Então, por exemplo, durante o jogo, durante o treino, a gente tem que treinar não sei o quê. Tem que treinar não sei o quê. E eles sabem guiar o time para como treinar, entendeu? Então, isso meio que corta o caminho. É um atalho para a gente treinar melhor. Todos os times estão mudando agora, então, acho que nenhum time tem tanta vantagem assim. A PEN está mudando. O fluxo é um time completamente novo. Então, tem muitos times mudando. Então, acho que a gente não sai muito atrás, não, desses outros times. E é isso, cara. O time vai estar muito preparado, sim. A gente está... Nossos treinos estão me surpreendendo muito. Poucas vezes eu entrei em um time e os resultados foram tão expressivos, assim. Quando você fala em treinos, a galera sempre fica muito curiosa, sempre fica muito hypada para saber o que está acontecendo. Como você falou, a gente tem muitos times bons treinando no Brasil nesse momento. Claro que você... Alguns deles, acho que vocês vão esconder muita coisa porque vão ser seus possíveis adversários. E como dosar isso? Como treinar, se preparar bem para o RMR, ao mesmo tempo, não entregar tudo que o time pode fazer porque é um qualifier aberto. Você pode enfrentar qualquer time. Você não sabe quem vão ser seus adversários. Com certeza. É difícil esconder 100%, cara. Porque, como você falou, todos os times vão jogar. Então, a gente tem que treinar essas coisas e, ao mesmo tempo, a gente tem que esconder. é difícil. Mas a gente está jogando muito em padrões nos treinos. Eu acho que, no fim, no tudo, no total, a gente vai jogar mais em padrões do que fazendo táticas. As táticas são meio que um escape para situações específicas. Então, a gente testa a nossa tática. Deu muito certo? Opa! Não vamos treinar mais. Contra os outros times. Deu certo. Não vamos deixar a pessoa pegar. Então, tem várias coisas que a gente fez que está dando muito certo. A gente fala, não, vamos parar. Pistol, que a gente faz que dá muito certo. Vamos parar. Não vamos entregar o ouro para o adversário. Então, acho que é isso. Tem que saber meio que lidar com esse tipo de coisa e a gente é muito experiente para isso aí, de saber lidar. E, desde a formação dessa equipe, os comentários hoje, durante o que eu estava acompanhando a live da apresentação, a galera no chat, a galera no Twitter, falando sobre as duas Alpes. O Michel até brincou essa semana com a NG é o Alper que está sempre acompanhado e agora não é diferente. Muita galera não vê com bons olhos essa ideia de sempre jogar com as duas Alpes. Aqui na coletiva, o Yael falou que o KN vai estar com a principal. Ele vai puxar às vezes. Você concorda que é uma estratégia que não funciona para a maioria dos times? E como vocês estão vendo isso nos treinos? Como tem funcionado para vocês? O KNG é o main Alpe. Então, de TR, a gente sempre vai dar prioridade para Alpe para ele. A gente só vai usar Alpe, duas Alpes em situações muito específicas ou em mapas que é muito bom esse tipo de coisa. Dust 2. Às vezes, um Anciente, você deixar o cara lá na A, para a direita A ou B. Enfim, é, na A. Eu sempre confundo. Então, são situações específicas. Se a gente tiver economia, vamos botar Alpe nos caras. Vamos botar Alpe no Piri. O Piri é um excelente Alpe. O Yael está jogando muito de Riffle. Então, ele está focando bastante no Riffle. Então, não é um time como, por exemplo, a Immortals, que o Henrique puxava Alpe e o KNG puxava Alpe por muito tempo. A gente está sabendo dosar esse tipo de coisa e não se iludam assim do tipo, a gente vai jogar só duas Alpes e depois o resto do azar. Não, é bem dosado esse tipo de mudança. Nesse qualifier, como eu falei, basicamente todos os times do Brasil, com exceção da T1, vão estar aqui. Você vem de três anos na PEN. Você é um cara que sempre passa muito tempo nos times, com a LG era assim também, com a ex-LG, você manteve sempre uma base. Deixou os amigos lá no seu vídeo de saída, onde você falou, que não teve nenhuma treta, não teve nenhum problema. Mas, porventura, encarar a PEN em um desses qualifiers vai ter um gosto diferente para você, por ser um time que você passou tanto tempo e um time que você tem tanta proximidade? Com certeza. Querendo ou não, eu deixei algumas pessoas lá que eu joguei por muito tempo. São pessoas especiais para mim, me fizeram crescer para o lado positivo. acho que a convivência meio que fez ter alguns atritos, o que eu acho normal, não é uma coisa que eu falo que atrito é uma coisa ruim. Enfim, eu acho que acontece. Você morando com três pessoas, seis pessoas no mesmo lugar, uma hora vai rolar atritos, pensamentos diferentes. Então, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa e isso me fez evoluir. Mas vai ter um gosto especial, sim. Eu espero muito bem a deles. O Kayne falou durante a coletiva e acho que vai ser uma tônica muito grande você nesse time. no ano passado a gente teve aquela coisa do pouca mídia, muita bala, uma rivalidade entre o plano e a PEN. Para você, foi alguma coisa que pesou em algum momento que ficou na sua mente ou uma coisa que também talvez te deu um gás a mais para fechar com esse time? Essa coisa de, pô, a gente teve essa rivalidade e agora eu quero jogar do lado dos caras e experimentar um pouco dessa energia, você falou que é uma energia que você nunca sentiu igual em um time. Então, teve algum peso na decisão? Cara, logo quando eu recebi o convite eu falei com o Iel primeiramente. Aí eu conversei e falei cara, uma ideia boa, não sei o que. Aí o KNG veio falar comigo. Aí eu falei, acho que eu preciso resolver uma coisa aqui. Aí eu falei, cara, tudo que eu falei dentro do jogo, ele, cara, exatamente dessa mesma forma é que eu não sabia, como eu não conversava com ele todos os dias ou não conhecia ele, eu não sabia se ele estava realmente resolvido com esse tipo de coisa ou não, mas ele realmente pensa exatamente que nem eu. Está no servidor, é no servidor, saiu do servidor, é outra história. Depois de resolvido isso, a gente resolveu, acho que, sei lá, dois audios do WhatsApp. Então, a gente resolveu rapidamente esse problema e depois a gente foi para o outro lado que era começar a fechar e tal e é isso, é muita mídia, agora é diferente, agora estou do lado de cada força e a gente vai conseguir essa vaga. E, Nex, você fala sobre essa vaga, a gente está vendo basicamente todos os times mudaram, com exceção da Fúria, todo mundo quer estar nesse Major no Brasil, mas a gente sabe que vai ser uma oportunidade para no máximo seis times brasileiros. Então, como se alimentar dessa esperança, mas ao mesmo tempo não deixar isso frustrar o time, se vira uma derrota agora no Open, se vocês não conseguirem se passar no final. Lógico, o ano de vocês está muito baseado no Major, mas como não se frustrar se essa vaga não vier? Cara, a gente é, eu vou falar isso aqui de novo, mas a gente é muito experiente, a gente sabe lidar com todo tipo de adversidade, o KNG, o IEL, e os outros meninos também, esse pessoal é muito maduro, então se rolar uma diversidade no primeiro qualifar, tudo bem, a gente tem uma energia muito boa de que tudo vai dar certo, de jogar todos os treinos como campeonato, então isso faz a nossa preparação ficar muito boa para o campeonato de fato. Então é isso, estou muito feliz que o nosso time tenha essa mentalidade e se acontecer uma coisa ruim durante esse processo, paciência, a gente vai para o próximo. Tchau.